O Ministério da Saúde liberou cerca de 400 milhões de reais para os municípios brasileiros implantarem o prontuário eletrônico nos postos de saúde. O Recurso Federal incentiva os gestores locais a adotarem a digitalização dos dados de pacientes que buscam atendimento nos serviços da atenção primária à saúde. O Ministério da Saúde está investindo para a informatização de 14.552 equipes de saúde em todo o país. A adoção do prontuário eletrônico é uma das frentes do Informatiza APS, programa que integra o ConectSUS, estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde. A iniciativa apoia a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da atenção primária. O prontuário eletrônico traz todas as informações clínicas dos pacientes que procuram atendimento no SUS. Neles são registrados os exames, prescrições de medicamentos, doses de vacinas e os problemas de saúde dos cidadãos, independentemente do local onde foi feito o atendimento, seja em posto de saúde ou nas emergências de hospitais. Até o momento, mais de 27 mil equipes de saúde foram homologadas pelo Informatiza APS em todo o país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.